Olá alunos, estamos de volta para mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Parnamirim 2019. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo digital, então acompanha comigo a leitura desta questão. O modelo OSI, pode ser conhecido também como OSI, é o modelo de rede de computador referência da ISO, que é distribuído em camadas, tem como objetivo padronizar os protocolos de comunicação. O modelo é dividido em letra A, 7 camadas, letra B, 6 camadas, letra C, 8 camadas, letra D, 5 camadas. E aí pessoal, qual a resposta correta para essa questão? Para entender isso eu tenho que mostrar uma imagem para vocês que é bem interessante. Existem vários modelos de arquitetura para as redes de computadores. Os dois mais cobrados em prova são o modelo OSI e ISO, que é o que a questão pediu, e também o modelo TCPIP, que é o modelo base para a internet. No modelo OSI, o modelo OSI, nós temos 7 camadas, sendo elas a camada 1 a camada física, a camada 2 a camada de enlace de dados, a camada 3 a camada de rede, a camada 4 é a camada de transporte, a camada 5 é a camada de sessão, a camada 6 é a camada de apresentação e a camada 7 é a camada de aplicação. Já no modelo TCPIP, que é o modelo base da internet, ele pega as três primeiras, as três camadas mais altas, camada de sessão, apresentação e aplicação, que é a camada 5, 6 e 7 do modelo OSI, e no modelo TCPIP, essas três camadas são representadas por apenas uma camada, que é a chamada camada de aplicação. Já a camada de transporte é uma camada só no modelo TCPIP, que é de transporte também, a camada de rede do modelo OSI, no modelo TCPIP, é chamada de camada da internet ou camada de interrede. E a camada 1 e a camada 2 do modelo OSI são unidas numa camada só, chamada camada de acesso à rede ou camada de interface de rede. Então percebe que o modelo OSI para as redes de computadores, ele tem sete camadas, enquanto o modelo TCPIP, se aprova perguntar numa outra questão, tem quatro camadas. Então OSI sete camadas e o modelo TCPIP quatro camadas. Também tem que saber o nome de cada camada e a sua numeração, porque tem provas que perguntam qual é a camada 4 do modelo OSI, é a camada de transporte. Qual é a camada 4 do modelo TCPIP, é a camada de aplicação. Então além disso também tem que saber a numeração dessas camadas para não ter nenhum problema aí para a prova, certo? Bem, dito isso, vamos voltar para a questão. Como ele pediu sobre o modelo OSI, esse modelo a gente acabou de descobrir que tem sete camadas, e por isso a resposta aqui é a letra A de América. Se fosse o modelo TCPIP, aí o modelo TCPIP é de quatro camadas, mas o modelo OSI é de sete camadas, e matamos a charada de mais uma questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida então, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa um gostei, isso é bem importante, também se inscreve aqui no nosso canal, e deixa comentários dizendo o que está achando das aulas, é bem importante, pessoal, quero ouvir vocês, deixa ali comentários, vai comentando o que vocês estão achando das aulas, o que vocês gostariam de ouvir aqui nas nossas aulas, deixa lá que eu sempre leio os comentários, certo? Grande abraço a todos então, e bons estudos!